Essa é nova, essa renova E a bicicleta do menor virou meiota Então só olha, não joga chota E na antiga você fechou até as portas Então não chora, não se apavora Com as suas amigas tão fino me dá agora Essa é nova, essa renova E a bicicleta do menor virou meiota Tudo mudou, realizou Da lama ao auge a minha estrela brilhou Sou vencedor, estou aqui E seu desprezo foi escada pra eu subir É que na antiga, sem condição Chinelinho de dedo raspava a sola do chão Eita mundão, quem me apresenta? Hoje tu chora e suas amigas vem e senta Eita mundão, quem me apresenta? Hoje tu chora e suas amigas vem e senta Essa é nova, essa renova E a bicicleta do menor virou meiota Essa é nova, essa renova E a bicicleta do menor virou meiota Então só olha, não joga chota E na antiga você fechou até as portas Então não chora, não se apavora Com as suas amigas tão fino me dá agora Essa é nova, essa renova E a bicicleta do menor virou meiota Tudo mudou, realizou Da lama ao auge a minha estrela brilhou Sou vencedor, estou aqui E seu desprezo foi escada pra eu subir É que na antiga, sem condição Chinelinho de dedo raspava a sola do chão Eita mundão, quem me apresenta? Hoje tu chora e suas amigas vem e senta Eita mundão, quem me apresenta? Hoje tu chora e suas amigas vem e senta